Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje nós veremos sobre as pteridófitas. Eu sou a professora Jéssica, vamos lá? Então para começar a gente vai iniciar introduzindo um assunto sabendo das características gerais desse grupo. O que é importante a gente saber? Primeiro que nas nossas últimas aulas a gente começou a estudar o reino das plantas e começamos a ver aquelas plantas mais simples, que eram as briófitas, né, que cresciam no máximo 20 centímetros. E a partir desse grupo a gente vai ver que começam algumas novidades. Vamos já saber que novidades são essas. Primeiro que quando a gente fala de pteridófitas, se a gente for ver o que significa essa palavra, nós vamos ver que significa planta, que do grego também tem aí uma parte de feto. E a gente vai entender o que isso significa. Elas são as primeiras traqueófitas, ou seja, as primeiras plantas que possuem vasos condutores de seiva. E essa vai ser a grande novidade desse grupo. Por quê? Porque as briófitas, que foi o grupo anterior, ainda não possuíam essa característica, o que fazia com que crescessem apenas uns 20 centímetros, como eu falei para vocês. Quando chega nesse grupo, que é o grupo das pteridófitas, elas já conseguem ter um crescimento maior, justamente por conta dessa característica que vai ajudar na circulação dos nutrientes por toda a planta. Então, quando a gente fala aí desses vasos condutores, eles são um sistema de transporte eficiente para distribuir água, os minerais e todas as substâncias orgânicas que a planta necessita. E aí, a aquisição desse sistema condutor foi uma das mais importantes características que surgiu e que fez com que divergisse do grupo anterior, que foi o grupo das briófitas. O que mais que é importante a gente saber sobre esse grupo? Quando a gente fala aí das pteridófitas, elas possuem a presença de vasos lenhosos, que são aqueles que a gente chama de xilemáticos, e vasos liberianos, que são os floemáticos. Ou seja, a gente tem a circulação de xilema, que é a seiva bruta, e temos a circulação do floema, que é a seiva elaborada. Além disso, outras características é que esse grupo é um grupo de plantas caracterizadas por serem pluricelulares, ou seja, são organismos formados por muitas células. E além disso, são os seres eucariontes, porque é uma célula mais organizada, que vai ter a estrutura do núcleo, e que são autótropas. Ou seja, diferente dos animais que a gente estudou anteriormente também, esse grupo agora é um grupo que tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento, porque são os seres fotossintetizantes, que a partir da captação da luz luminosa, a partir da captação da luz do sol, consegue converter essa energia em energia química, produzindo o seu próprio alimento. Além disso, são os seres aeróbios, ou seja, vão necessitar da presença do oxigênio, e são os seres chamados de traqueóptas ou vasculares, como eu falei para vocês lá no primeiro slide, porque são os seres agora que vão possuir vasos condutores. São também classificadas como criptógamas, ou seja, ainda não são plantas que vão formar flores e nem produzir sementes. A grande novidade vai ser somente os vasos condutores e vai parar por aí. E aí, quem é que será, quem vão ser os representantes desse grupo? Como representante desse grupo, o mais conhecido e mais popular vão ser as samambaias. E por conta disso, se a gente for parar para observar, é um grupo que a gente sempre vai encontrar em um ambiente um pouco úmido, e isso tem uma razão que a gente vai saber mais na frente. Algumas espécies também podem ser epífitas, ou seja, vão crescer sobre outras plantas, mas não vão causar nenhum malefício a elas, não vão causar prejuízo, tá? Além disso, as pteridófitas, elas têm uma classificação. Que classificação seria essa? Vai ser uma subdivisão. Temos as licopódnias, as exitinhas e as filicinhas, tá? E aí elas vão ter diferença em relação ao tamanho, em relação também à morfologia, em relação ao formato que elas apresentam. A mais comum vai ser, como eu já disse para vocês, as samambaias, que a gente vai já ver qual grupo que elas se encaixam. E aí, como eu já falei para vocês, como características gerais, né, de serem flurocelulares, de serem aeróbios, o que mais que é importante para eu conseguir caracterizar cada grupo. Quando eu falo das pteridófitas, ou das licopódnias, são aquelas pteridófitas que têm um aspecto muito semelhante aos músculos, né, não vão crescer tanto. Já as exitinhas, são pteridófitas que possuem um caule um pouco mais articuladas com a estrutura que nós chamamos de nós e entre nós. E apesar de ter essa estrutura, as folhas desse tipo de planta ainda vai ser bem pequena, e os principais gêneros são do gênero equiseto, tá, que é mais conhecido por cavalinha ou ainda como rabo de cavalo. E temos as filicinhas, que são as pteridófitas que apresentam o maior número de espécies, elas podem ter aí cerca de 9 mil e possuem grande diversidade de formas e também de habitats. O que mais que é importante eu saber sobre esse grupo? Que entre as filicinhas terrestres, a gente tem como principais características das espécies, elas apresentarem um caule mais aéreo, terem também um caule ereto e com folhas bem desenvolvidas. Então a gente consegue observar facilmente, né, quem se encaixa nesse grupo. E aí nós temos como representante a Samambaiaçu, que é muito frequente em florestas tropicais. E aqui, outro grupo que é bem conhecido é o grupo das Samambaias e das Avencas, né, que nós encontramos de uma forma bastante comum até na nossa própria casa, na casa de algum vizinho, porque elas crescem sem muitas dificuldades e não têm muitas exigências. Uma das únicas exigências que elas vão ter é que tenha ali um ambiente terrestre e úmido, porque isso vai facilitar no processo de reprodução que a gente vai ver já já. E aí, essas plantas são muito utilizadas como um cunho ornamental, né, as pessoas geralmente fazem a compra, às vezes, dessas plantas, para, às vezes, colocar como artigo de decoração nas suas casas ou, então, em lojas também, apesar de ser uma planta que cresce facilmente. O que mais que é interessante é saber sobre esse grupo? Que elas são muito comuns em florestas temperadas e tropicais e possuem um caule do tipo risoma, ou seja, é um caule mais subterrâneo que vai crescer bem paralelo à superfície do solo. E aí, as folhas jovens também desse grupo, elas têm um ápice enrolado em função do maior crescimento inicial da face superior da folha em relação à inferior. Então, se você for observar o crescimento, você vai ver que inicialmente parece que ela vai se enrolando e depois que ela termina o seu desenvolvimento, que ela para com essa característica. E aí, quando ela tem essa característica de ser um pouco enrolada, ela vai receber o nome de báculo. O que mais que é importante eu saber sobre esse grupo? Que aquelas que são classificadas como epífitas, que são aquelas que vivem como hospedeiros sobre outras espécies, que crescem sobre o tronco de outras plantas, elas vão ter uma espécie de folha coletora e uma folha assimiladora. A folha coletora vai ficar mais próxima da planta onde ela está usando de suporte e a folha assimiladora é aquela que fica mais solta, mais pendente. E uma das mais conhecidas é aquela chamada de chifre de viado. E aí, como é que é o habitat dessas plantas? Eu até já falei um pouquinho para vocês, né? Geralmente vão crescer sobre um ambiente que seja terrestre e úmido, apesar de ter mais independência do que as briófitas em relação ao meio aquático. Mas ainda assim, a água vai ser essencial para que o processo de reprodução aconteça. E como é que eu consigo identificar também se essa planta está no período fecho? Eu olhando nessas folhas, eu vou observar que às vezes tem alguns pontinhos. E esses pontinhos recebem os nomes de soros. E aí, significa que quando ela apresenta essa característica, ela está passando pelo período fecho. E aí, por que ela vai necessitar da água para o processo de reprodução? Porque a parte masculina vai precisar da água para conseguir se deslocar até a parte feminina, que é imóvel. Então, a parte masculina vai precisar se locomover e só vai conseguir se tiver a presença da água. Então, a vegetação de pteridófitas, consequentemente, vai ser mais abundante em locais úmidos, embora a gente consiga encontrar em regiões que são um pouco áridas, tá? Só que é claro que vai ser com a maior dificuldade. E aqui, como é que é o ciclo de vida, né? Existem vários tipos de pteridófitas e, consequentemente, nós temos uma diversidade de ciclos muito grande sobre esse grupo. A gente tem aí o exemplo de ansa mambaia homosporada, que é uma planta bastante característica do grupo das plantas vasculares sem sementes, né? E a gente tem que lembrar que as pteridófitas, apesar de terem vasos condutores, ainda não possuem essa estrutura de sementes, tá? E aí, como é que acontece, ó? Nas samambaias adultas, nós vamos ter folhas, que em sua face anterior possuem soros, né? Que são o que a gente chama de conjuntos de esporanjos. E aí, o que que acontece? Eles vão precisar... Quando eles estiverem, aliás, apresentando essa característica, significa que tá passando pela fase fértil. E aí, significa que vai poder ter a troca, né? Vai ter o contato do gameta masculino com o gameta feminino. E aí, vai ter toda a passagem pelo seu ciclo até a formação de novas samambais. O que mais que é importante eu saber sobre as pteridófitas? Por que que elas são... Qual o seu papel ecológico, afinal, né? Quando eu falo das pteridófitas, elas vão ter uma importância econômica muito grande e também uma importância ecológica. E assim como todas as plantas apresentam a característica geral, ela é um tipo de organismo produtor, ou seja, serve de alimento para outros seres vivos. E com isso, ela vai ser base de algumas cadeias alimentares, tá? E as plantas vasculares também sem sementes, que formaram as primeiras florestas, posteriormente viraram carvão, sendo esse produto de grande valor econômico até hoje. E aí, pra sintetizar a nossa aula de hoje, nós temos as nossas questões do exercitano. O que que, afinal, a gente aprendeu na aula de hoje? Na primeira questão, a gente tem o seguinte. Uma garota estava observando a samambai de sua mãe, quando percebeu que todas as folhas estavam cheias de pontos escuros na face inferior. Achando que a planta em questão estava estragada, a menina arrancou todas as folhas da planta. E de acordo com seus conhecimentos sobre pteridófitas, eu quero que agora vocês marquem a alternativa, que explica corretamente o que são esses pontos pretos na folha. E aí? Nesse caso, esses pontos escuros, na verdade, são os soros, né, que representam as estruturas onde são produzidos os esporos, e que representam também que ela está na sua fase fértil. Já na questão 2, a gente tem aí o seguinte. Os vegetais 1 e 2 são abundantes em regiões chuvosas, ou que se caracterizam por alto teor de umidade, como as matas. Em ambientes secos, porém, a presença do 1 torna-se rara, enquanto a de 2 é mais frequente. E a presença de 2 também em ambientes secos pode ser explicada por todos os seguintes fatores, exceto qual que é a única afirmativa aí que está equivocada, que está errada no caso. O que vocês acham? Nesse caso aí, a única afirmativa errada é a letra D, que fala que tem independência da água para fecundação. que eu falei para vocês, apesar de ser mais evoluída do que o grupo anterior, apesar de ser mais evoluída do que as briófitas, esse grupo ainda tem uma certa dependência da água para que o processo de reprodução aconteça. Já na questão 3, nós temos aí o seguinte. Analise as alternativas abaixo, e marque aquela que indica corretamente o nome da estrutura, dos pequenos pontos pretos presentes em folhas de samambaias, na qual ocorre a produção de esporos. E aí, qual dessas estruturas que se caracteriza por isso? Nesse caso, que eu já tanto venho falando com vocês, vai ser o soro, né? Que a menina lá na primeira questão chegou a arrancar achando que as folhas estavam estragadas. E aí, por último, nós temos o seguinte. A respeito da samambaia e do musgo foram feitas as seguintes afirmações. Julgue como verdadeiro ou falso. E aí, essa questão eu vou lendo uma por um e a gente vai classificando como verdadeiro ou falso. A primeira diz o seguinte. A primeira, o primeiro desenho, que é de uma samambaia, pertence ao grupo das pteridófitas e a segunda ao das briófitas. Lembrando que aí na primeira nós temos uma samambaia e no segundo nós temos um musgo. E aí? Nesse caso, é totalmente verdade, né? Que eu falei pra vocês, os principais representantes das pteridófitas são as samambaias, enquanto as das briófitas são os músculos. Na letra B nós temos o seguinte. São seres autotróficos, pluricelulares e eucariontes. E aí, se classifica como tudo isso? Nesse caso também é verdade, porque são seres que produzem o seu próprio alimento, são compostos de um número grande de células e são seres que possuem uma célula organizada com núcleo, né? Que seria os eucariontes. Na próxima diz o seguinte. Que preferem solos secos e frios. E aí? Nesse caso, essa afirmativa vai estar falsa, vai estar equivocada. Isso porque eles preferem um ambiente que seja no mínimo úmido pra auxiliar no processo de reprodução. Na letra D fala assim. Eles possuem raiz, cauda e folha. Todos os dois possuem essa característica? Nesse caso, a alternativa é falsa, porque o musgo, a gente viu que ele tem estruturas parecidas. A raiz vai ser chamada de risódio, nós temos o caulídeo e temos o filídeo. E por último, temos na letra E. Uma delas apresenta ter sido organizada sem vasos condutores. E aí, verdadeiro ou falso? Nesse caso, essa afirmativa também está verdadeira, tá? Porque as briófitas ainda não apresentam essa característica. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessar mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma